Iza, parece que tá meio chateada. E sabe o que cura isso? Um abraço quentinho. Sai, agora! Tudo aqui tava perfeito. A abuela tava feliz, a família tava feliz. Você quer ser uma irmã incrível? Peça desculpas por arruinar a minha vida! Anda. Iza, pede logo. Eu sinto muito. Que a sua vida seja tão incrível! Sai! Espera! Iza, tá bom, me desculpa. Eu não tava tentando arruinar a sua vida. Alguns de nós tem problemas maiores, sua princesinha egoísta. Perfeitinha! Egoísta! Eu passei a vida fingindo ser perfeita. Perdi a vida nisso e literalmente a única coisa que você fez por mim foi estragar tudo. Eu não estraguei nada. Você ainda pode se casar com aquele bombadinho, idiota. Eu nunca quis me casar com ele. Eu tava fazendo isso pela família. Egoísta! Eu não pedei nada deles. packing eとか eu não pedei comidade assim. Obrigado.